O Windows 8 e sua interface touch trouxer novas possibilidades e permitiu que fabricantes de laptops e tablets criassem modelos híbridos, trazendo os recursos dos dois produtos em um só equipamento. É esse o caso do Tai Chi da ASUS. O Ultrabook traz não somente uma, mas duas telas com resolução Full HD. Podemos considerá-lo um produto conceito por não ter nada semelhante no mercado atualmente. É possível utilizá-lo como se fosse um Ultrabook convencional de 11,6 polegadas para tarefas que exigem teclado e touchpad, ou então, fechar a tampa e transformá-lo em um tablet, olha aí! Embora seja possível utilizar as duas telas ao mesmo tempo, não vimos muita utilidade nessa função. Você pode pensar que essa seja uma boa solução para não ter que ficar virando o laptop para o colega ver o conteúdo da tela, mas na prática isso não funciona muito bem por causa do ângulo de visualização. Normalmente utilizamos o notebook aberto a um ângulo maior que 90 graus, e dessa forma a tela de trás fica escondida. Se colocarmos a 90 graus, nenhum dos dois lados ficará confortável para a visualização. De qualquer forma, fica evidente o esforço tecnológico da fabricante, que conseguiu embutir duas telas em um dispositivo super fino, algo impossível poucos anos atrás. O desempenho do Tai Chi é basicamente tudo o que podemos esperar de um Ultrabook equipado com processador Intel Core i5 de terceira geração, 4 GB de memória RAM e 128 GB de SSD. Uma máquina rápida e capaz de executar filmes em alta resolução, mas nada de trabalhar com vídeos ou rodar algum game mais pesado. Essa configuração faz com que ele esquente um pouco, mesmo em tarefas mais leves, o que não é problema quando utilizamos como Ultrabook, mas incomoda bastante quando ele está no modo tablet. Um ponto negativo do Tai Chi não é culpa da Asus, e sim da Microsoft, já que a alta definição da tela faz com que os ícones fiquem muito pequenos, e isso dificulta o seu uso. A sorte é que, com a tela sensível ao toque, é possível dar zoom com os dedos, o que já ajuda na navegação. Por ser extremamente fino com seus 17mm, conexões maiores como o HDMI necessitam de adaptadores, mas este e outros pequenos defeitos são basicamente ofuscados por suas qualidades, como, por exemplo, a grande autonomia de bateria capaz de sustentar o Tai Chi por aproximadamente 6 horas de uso comum. Sem falar no design, né? Qualquer um fica de queixo caído ao olhar para um Ultrabook assim, nem que seja apenas por curiosidade. O Tai Chi está disponível por cerca de 6 mil reais, um custo bastante elevado por sua configuração, mas esse é o preço a ser pago por um gadget único, quase um conceito, com boa configuração. Para uma análise completa, clique no link que acompanha esse vídeo.